O secretário de obras, Pedro Belo, confirma que será executado o pedido para a recuperação da avenida no Morro da Televisão, de autoria do vereador Dedé do Zé Garimpeiro. Estamos aqui no Morro de São Pedro, estamos aqui com o vereador Dedé do Zé Garimpeiro, que fez uma indicação, solicitação dos moradores daqui, pedindo que a gente fizesse um trabalho de pavimentação. Solicitada durante a 28ª sessão ordinária, o vereador mostrou o problema e cobrou a solução. Trouxe hoje aqui na Câmara e, graças a Deus, os nossos padres votaram aprovando a nossa indicação. A Avenida João Lisboa já faz parte das ruas que irão receber os blocos de concretos. E para dar a boa notícia aos moradores no Morro da Televisão, o vereador esteve acompanhado do secretário. Muito obrigado, doutor Zé Francisco, muito obrigado, secretário Pedro Belo, por ter atendido essa indicação que é aqui de fazer essa rua aqui de cima do Morro da Televisão, a rua João Lisboa. Obrigado ao povo daqui de cima do Morro por ter acreditado no doutor Zé Francisco, no secretário Pedro Belo e no vereador Dedé do Zé Garimpeiro. No bloco resolve mais, porque se colocar asfalto, vai demorar pouco, já está esburacado de novo. Colocando os blocos fica melhor. Viemos aqui hoje para olhar aqui o morro e dizer para vocês que nós iremos iniciar essa obra, para dar condições de tráfego decente para o povo de Codó. Nós temos feito isso, a Prefeitura de Codó tem trabalhado todo dia para melhorar as vidas do Codóense. Esse é o governo de todos, esse é o governo de doutor Zé Francisco. Obrigado, Dedé, por estar sempre nos cobrando para que esteja trabalhando pelo povo de Codó.